Chegamos no UpRio, meu amigo! E mais uma vez, uma prova como essa, você vai descobrir todo o percurso dos 5, dos 10 e dos 21 pro nosso time Corrida na Veia. Mas antes, vem com a gente pra conferir a retirada dos kits lá na Avenida Paulista, na loja da Central. Nosso time já tá todo mundo junto aqui, eu quero que cada um fale da sua expectativa pra sua prova. É engraçado, né, porque a gente tem uma criança correndo aqui hoje, a mãe dele tá lá na largada lá em cima, na pegada. Começando com o Danilo, que já vai largar. Danilo, qual que é a sua expectativa? Boa! A sua expectativa pros 21 km hoje? Boa, hoje a gente tá aqui na nossa corrida de montanha, né, ela é um pouco diferente da corrida de trail run, que a gente tá mais acostumado. Corrida de trail, ela é mais técnica, né, mais trilha. E a corrida de montanha, ela pode ser no asfalto, né, subir numa serra, subir numa montanha, que é a característica do uphill. Então pra gente, assim, apesar de a gente tá acostumado com subida, vai ser uma prova desafiadora aí, porque é uma subida muito contínua no asfalto, onde dá pra imprimir uma certa velocidade até. E eu tô ansioso, né, a serra é linda demais, é histórica, então acho que correr nesse ambiente, no meio da maca atlântica aí, subindo, fazendo força, vendo a parte histórica, vai ser sensacional. Tô ansioso, um pouco nervoso, lógico, antes de prova, né, a estratégia tem que encaixar bem aí pra não se afobar tanto, mas tô ansioso, acho que vai ser uma prova sensacional aí. Luiz, você vai correr os 10, como é que vai ser a prova pra você, Luiz? Não fala isso, vamos botar as expectativas ali mais baixas, e depois, né, se der pra conseguir alguma coisa ali. Não vou pôr meta, depois dobra a meta. Exatamente. Mas a expectativa é que seja uma prova dura, né, mas linda, né, sempre tive vontade de correr aqui na Serra do Mar, e vamos tentar aí dar o melhor. É isso aí, a expectativa é essa. Tivemos a experiência de dois corredores de montanha, agora vai pegar nosso upzinho, o Dailton, que é o nosso corredor fera dos 5, dos 10, no reto ou geladeira, como é que vai ser? Um segundo vai ser. No plano é comigo mesmo, vi que a prova aqui tem dois quilômetros. Vai ser bom, vai ser bom. Fiz dois quilômetros no plano aqui, depois começa a subir, sete quilômetros de subida. Tô ansioso, eu treinei muito bem pra essa prova, pouco tempo, mas eu treinei, vamos ver o que sai. Agora eu já tava com o pai de todo mundo aqui, o Jean é técnico do Danilo, da Luiz, do Éder, e do Dailton, Jean. Como é que é ver seus atletas correndo a prova de ladeira, e a sua expectativa, o que você tá se preparando? Ah, minha expectativa, eu vim aqui só pra curtir, só pra desfrutar, e depois que eu chegar lá em cima, ver o que deu, né. E eu vim principalmente pra acompanhar aqui meus atletas, todo evento, né, eu como treinador, é importante eu estar presente nos eventos, e é isso, meu. E eles já me dão muito orgulho aqui, e hoje quem sabe um pódio, mas se não tiver também tá bom, né. E vamos aí, vamos curtir essa prova, que tem tudo de bonito aqui. Vem com a gente acompanhar toda essa uphill dos 5 aos 21. Up Hill Serra do Mar 2024, corredores sozinhos em provas, ninjas fazem história. A gente tá indo com o Danilo agora, que ele vai largar os 21 km. Danilo, tá cheio de tralha aí, e é legal, você já tá acostumado a correr com isso, né. É, então, na verdade, a gente corre mais pesado, né, na trail, então hoje eu tô até leve. Hoje eu tô tranquilo, uma garrafinha só, gopro e vamos pra cima. Os nossos ninjas dos 21 km já estão preparados! E aí, Fé! 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 Galera, galera, a prova começou, a primeira parte é a plana, estou aos 4,5 km agora. Filhômetro 3, tá calor, a gente ainda não sentiu bem torno pra voltar pra sério. A gente ainda tá sentindo o litoral, tem um pouco de hidratação aqui do trinque, e bora! Tá gostoso! Vou pra largada agora! ir! Fé! 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 Muitas vezes já tá caminhando também. Já morri! Então vamos lá que foi 15% da prova. Pensa assim, só falta 85. Subida, mais ou menos 3, 4 subidas. Calor, jogava na carta, ensopado, no meio da delta da lata, faz muito bom. Agora pulo, vai subir até o final. Temos que subir mais, pra ver essa serra aqui, você acha que só dá pra correr e ver, tirar fotinho, não dá não. Então, chegando no posto de hidratação, só falta 7, olha lá, pingada, hein? Só tem bito aqui também, é bom, ó, as bitas de água, ó, e quase começando a ver a serra, quase. Eu vou ter que caminhar um pouco mais, começar a pegar um pouco, só vamos caminhar, é importante terminar a prova. Nossa, que alto, gente. Olha só. Vindo, velho. A gente saiu lá de Cubatão, da portaria de Cubatão, subimos até aqui a portaria Parques Caminho do Mar. Você consegue vir correr aqui, tem estacionamento, você paga estacionamento, você consegue vir correr. Vou fazer só pedaladinha. Subimos a subida, mas, bem, não dá pra subir uma descida. Mas vocês entenderam, chegamos aqui na largada, e daqui a pouco o Dailton vai estar chegando, a Louise também, que tá com chance, e o Dailton também. Então, vamos lá pra chegada, porque pelo tempo que a gente saiu lá de baixo, da portaria de Cubatão, chegamos aqui, o Dailton já deve ter ganhado essa prova, hein? Tá chegando, tá chegando. A prova toda eu fiquei com o primeiro colocado, até o oito e meio. Deu oito e meio, os últimos quentes de subida, ele começou a forçar, não aguentei. Queria conhecer a Serra também, e o último quilômetro é um sobe e desce mais tranquilo. Ele pegou a distância. Mas a minha prova eu gostei pra caramba, eu pensei que ia ser mais difícil, assim, questão de ter mais pessoas junto. Mas o campeão me ajudou a puxar a pau do clorreio. Parabéns! 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 E aí, moça, roça pra galera! Parabéns! Eu consegui meio mal, parabéns! Comecei a acreditar a dar metade pro fim. Eu sei que o que vai dar na mesa, tem que ser força, 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 força. Cadê as palavras pra Luiz aí, né? Juntinho, juntinho com a Luiz, nossa campeã. Nossa, eu vou fã de chorar. É, eu achei que fosse oito, quando eu saí do banheiro, eu vi só, tipo, os últimos ali, né? Eu saí, cortando todo mundo, sem estar cansado, as primeiras ali, na adrenalina, acho que ajudou um pouco. Aqui é a corrida da Avenida. Tá, mal, e mesmo sofrer, mas cheguei. Tá aqui no sangue, né, der? Jair é técnico, e olha, como é que foi ser atleta hoje. Ah, eu me considerei atleta hoje, né? Eu vim pra desfrutar da prova, assim, então... Muito legal, cara, muito legal. O percurso é bom, é bonito, sabe? Tem que caminhar mesmo, mas... Você vai curtindo a prova. Tá acabando, último carro. Ó, que me visto. Uma toquinha aqui me acompanhando. Bora, galera. Tá aqui, gente. Vamos direcionando na prova, estamos ritmo e tirando. Bora, 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 vamos! Vamos! Incrível! Adicional na parte de cima da subida pegou. Bom, agora a galera do Ciclo, que não tem emoção. Só né emoção, só né inércia. Mas você não voltou, né? Mas você fez um tempo aí que você tava imaginando? Eu queria subir duas horas. Eu fiz duas horas e vinte segundos. Tá ótimo. Bastou vinte da meta. Tá ótimo. Mas tá boa. Boa, cara, parabéns, viu? Valeu. Fica mais um desafio aqui né Por que não uma uphill de 42 Serra do Rio do Rastro A roupa de já tá Só esperar agora o convite do uphill Uma hora e vinte segundos Subindo ao pódio É, seus corridas na veia Já sabemos como foi o desempenho Dos nossos corredores Tivemos três pódios E eu sei que você sentiu falta do pai aqui Onde é que tá o Eder? Mas pra isso Você vai ter que ficar ligado aqui no nosso canal Que no próximo vídeo Você vai saber Como é que foi Os meus cinco quilômetros na uphill Se o pai parar Mãe te amo Foi o que deu pra hoje O que foi a gente que viu? O que foi a gente que